Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o lançamento de Natura. Gente, sério. Respira. Respira pra você ver isso. Natura veio com a coleção Meu Vermelho. Olha essa, nessa é certe, não é? A coisa mais linda. Muito fofa, muito, muito, muito fofa. E dentro dela tem uns lançamentos aqui pra conhecer. Muita gente vai ficar curioso, a Necessaire vai estar sim à venda, já está à venda. E essa belezinha vai custar R$39,90. Ela é toda reforçadinha, olha, bem durinha. Muito legal pra levar em viagem, até na bolsa. Coloca os teus batons aqui, menina. Se manda, que coisa linda. Ela parece ser pequena, mas cabe bastante coisa aqui dentro. Tem quatro batons com caixa, um lápis pra olhos. Então, assim, sem caixa vai caber muito mais batons aqui dentro. Ih, deixa eu tirar os produtos pra vocês verem ela na parte interna. Ó, por dentro ela é assim. É uma casezinha. Muito fofa, muito fofa. E o que eu tenho pra dizer dessa coleção? O meu batom vermelho favorito é de Natura. Eu amo. É de Natura Aquarela ainda mais. E agora, com esse lançamento de meu vermelho, sério, não espero menos do que incrível. Então, deixa eu falar pra vocês um pouquinho das cores que foram lançadas, dos acabamentos que vêm nesses batons, e um produto que vai surpreender vocês. A caixinha de Natura Aquarela já é conhecida. Então, eu vou tirar os batons. E aí, a gente vai conversando sobre cada uma dessas cores. Cada um desses acabamentos. E, gente, sério, muito feliz. Natura tá inovando. E isso me deixa, ó, com vontade de sempre testar de usar coisas da marca. Vocês têm me visto usando mais em vídeos, nos tutoriais, no Instagram, se você me segue lá. E eu não podia deixar de trazer pra vocês esse lançamento. Maquiagem, né, gente? Que a gente ama. Vamos começar pelo acabamento, que entrega menos intensidade de cor, mas que dá efeito, que dá bastante efeito, que é o acabamento sheer. Se você não sabe o que é o acabamento sheer, ele é um acabamento mais transparente, mais delicado. Ele vai dar aquele efeito de lábio coradinho, que tá super em alta agora. E, por ele ter a fórmula hidratante, ele vai deixar o lábio vermelhinho e com aspecto hidratado. Esse aqui é o vermelho 170. E ele tem esse acabamento sheer. Esse é o vermelho 103. Ele tem o acabamento sheer. Ele é um batom que tem uma fórmula um pouco mais transparente. fica mais delicado nos lábios. Ele entrega cor, mas, se você quiser dar só aquele efeito de lábio coradinho, deixa eu te mostrar o que é que você faz. Esse aqui é o vermelho 103. Como eu mostrei pra vocês, você consegue aquele acabamento de boca mais preenchida, mas também esse acabamento mais natural, que tá super em alta, todo mundo se jogando nessa tendência dos lábios mais tingidos e mais delicados. Eu amo esse tipo de acabamento pro dia a dia, então dá super pra você se jogar nele. Essa aqui é a cor vinho 530. Como vocês podem ver, na bala ele é super escurão, mas na hora que você aplica nos lábios, ele entrega uma cor muito linda e uniforme, mas umzinho um pouco mais aberto. Aqui, às vezes, se você ver essa cor só de olhar, assim, você assusta achando que é muito escuro. Mas na hora que você aplica, olha como fica lindo. Eu amo batom vinho. E eu amo os batons da Natura, os avermelhados e vermelhos, porque eles deixam os dentes mais brancos. Eles não deixam o dente amarelado. E é uma coisa que eu sofro, às vezes, com batom vermelho, quando ele deixa com o dente amarelado. E olha isso. Adoro. Agora a gente vai pro vermelho 170, que é uma cor hidratante. Esse aqui. Esse é o vermelho 170. É uma cor muito usável, porque ele é um vermelho mais aberto. mas, se você olhar, ele tem uma leve transparência, assim. Ele entrega a cor, mas ele é delicado, ele não deixa aquele lábio super pigmentado, sabe? Super escurão. Então, assim, é um batom que vai durar bem, que vai deixar os lábios hidratados, mas que não vai ficar pesadão. E, de novo, olha o dente mais branco. Sério. Isso aqui me ganha, me ganha, me ganha. Porque ele é um batom que tem um que de alaranjado nele, mas ele não deixa os dentes amarelos. E isso é o que acontece com muitos batons. Sério, eu vou repetir muito isso, porque isso é um ponto muito positivo pra mim. E esses três batons vão estar custando R$22,90. O próximo produto que eu venho mostrar pra vocês é o Lápis Duo. Two Mais Color, Dois Mais Color. Que um lado é vermelho e no outro é preto. Pra quem tem dificuldade de passar batom vermelho, sério, isso é o que salva você. Porque você faz o contorno do lábio super macio. Você faz o contorno do lábio antes de aplicar o batom, não tem o risco de você sair, sabe? Então você consegue deixar bem certinho o contorno. E também aumentar o lábio se você quiser, né? Então vai contornando o lábio, depois aplica o batom, sério, fica maravilhoso. O batom dura mais, não tem risco do batom escorrer quando você aplica um lápis antes do batom. E olha como a cor é linda. Super universal. Você consegue usar com qualquer batom vermelho por cima dele. Esse aqui é o lado preto. Olha que preto. Também super macio. Muito macio mesmo. vou até retocar o meu lápis aqui da linha d'água que eu não sou obrigada a ficar com o lápis falhando, né? Eu gosto até, ó, de puxar um pouquinho aqui pra fora e dar uma borradinha, sabe? Mesma coisa aqui do outro lado, ó. E olha como ele desliza e aplica fácil. Olha! Ai, eu adorei esse lápis. Adorei. Eu vou botar aqui na minha bancada. Maravilhoso. Maravilhoso! Amo. E pra quem tá se perguntando, o lápis vai custar R$25,90. O último produtinho que eu vou mostrar pra vocês é o grande lançamento dessa coleção. É o batom multicolor. Ele é um batom que de um lado é vinho, vermelho mais fechado e do outro é um vermelho mais aberto. Mas não só isso. Ele desse lado aqui mais escuro é mate e desse lado é hidratante. O que acontece com esse batom? Você pode usar ele de diversas formas. Você pode usar tanto o seu lado mais claro quanto o lado só mais escuro como usar os dois ao mesmo tempo nesse movimento na horizontal quanto você pode fazer o ombro elipse onde você faz o contorno do lábio de uma cor e a parte interna de outra. Deixa eu mostrar pra vocês algumas formas de aplicar esse produto. E eu vou começar aplicando o lado mais claro sozinho. e eu venho concentrando ele aqui por ele ser arredondado ele encaixa certinho aqui olha isso super pigmentado hidratante mas não desconfortável linda é a mesma coisa aqui em cima concentra esse lado só o lado claro vamos aplicar agora o lado escuro do mesmo jeito olha desenho aqui fora ele tem tipo uma curvinha aqui que encaixa certinho pra fazer o desenho do lábio olha isso que mate lindo caraca quem conhece o meu amor pelo meu batom vermelho da natura vai saber cara que isso aqui meu sentimento é real sabe é lindo mano me caguei aqui são naranhas né olha isso olha esse batom olha o dente olha o dente olha o dente não não aguento não aguento assustei até a pobre da índia olha isso não gente te amo te amo vou carregar isso todo dia maravilhoso maravilhoso vamos fazer o ombre agora pra não dizer que a gente não fez eu sei que o lábio já tá vermelho mas é porque o pobre já tá até cansado vamos fazer o ombre parte mais escura pra fora parte mais clara pra dentro e eu venho direto aqui uma coisa sobre o ombre você vai ter que respeitar se você começou uma direção você vai ter que continuar nela então mais fora vai continuar escura e dentro mais clara ai olha isso o vinho mais pra fora olha isso olha o efeito da boca maior sem ficar parecendo fantasia eu gosto disso são coisas que olha o dente eu sei que eu vou continuar batendo nessa tecla mas olha o dente cara que emoção sério gente olha isso tô me achando agora maravilhoso ombre super discreto claro que se você quiser vir direto com o escuro fazer o contorno depois vir com a clara só dentro você consegue deixar esse ombre mais marcada mas cara olha que coisa linda e natural mais claro dentro e mais escuro fora mais um degradê lindo ai tô nojo tô nojo tchau meu deus se eu tiver que escolher um produto favorito com certeza isso aqui é o meu favorito mano que coisa linda linda dá pra usar também misturando as duas cores dá pra usar dá pra usar de inúmeras formas então assim se joga esse aqui vai custar R$28,90 vale muito a pena você vai ter dois batons em um só é um produto multifunções você consegue passar ele de diversas formas maravilhoso maravilhoso lindo dois acabamentos duas cores 577 formas de aplicar maravilhoso maravilhoso então gente esse era o nosso vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado se gostou não deixa de se inscrever aqui no canal me deixa aqui embaixo o que você quer ver por aqui se você gosta de ver os lançamentos de Natura a gente se vê no próximo vídeo um beijo e até lá tchau tchau